Hoje vamos falar da Clique Digital, a Netflix alemã, do plano de Joe Biden para a economia americana e, por fim, vamos dar um saltinho à Porsche, na Alemanha também. Estão a ouvir o 18º episódio do Mercado Moralado. Caros espectadores, bem-vindos ao 18º episódio do Mercado Moralado, o vosso podcast favorito sobre temas financeiros. E hoje não estão a ver mal, de facto, temos aqui no painel o Henrique, mas o Henrique é a impressão extrema-direita. Como é que estás, Henrique? É verdade, estive aqui a investigar bastante sobre o tema do ele esta semana e aqui o meu cabelo. Opa, pelo menos foi por uma boa razão e, na verdade, não te fica mal, Henrique. E, por outro lado, temos aqui, com o mesmo visual de sempre, o clássico, o nosso Kevin O'Leary de esquerda. Ricardo, como é que vai isso? Estou bem, obrigado. Não sei se vocês vão poder opinar, porque temos aqui um tipo extrema-direita. Se calhar, se tiver uma opinião contraditória, pode não correr bem, mas vamos ver como é que corre. Pai, é preciso ter cuidado. É só preciso ter cuidado. Ele, em princípio, também não é muito grande, por isso o perigo não será por aí além. Mas vamos, vamos então aqui dar início às hostilidades e vamos começar hoje com a minha empresa. E, como falei na abertura do programa, a minha empresa aqui que eu quero trazer à discussão é a Clique Digital, que é uma empresa, é uma empresa alomar que tem um modelo de negócios relativamente interessante. É uma plataforma que junta streaming de música, filmes, jogos, áudio, quer de livros, quer de música, como já tinha dito. E, por fim, também tem uma seleção de programas desportivos dentro da sua oferta. Ou seja, tem aqui uma área muito ampla de conteúdo que oferece aos seus subscritores. E, olhando aqui também para as receitas, passando aqui por alto, se vos passar a palavra, posso destacar aqui um crescimento de receitas de 44 milhões, de 2019 para 2020, perto dos 40%. E, depois, o que é verdadeiramente intrigante é o facto de nós olhamos para esta empresa e percebermos que, para além de eles terem crescido bastante no último ano, o que me espanta muito é que as margens deles acompanharam completamente esta tendência de crescimento e isto é o que é verdadeiramente intrigado nesta empresa. E nós podemos ver desde um crescimento da gross margem de 30% para 33%, o que é espetacular. Ou seja, eles para crescerem tiveram custos, mas mesmo assim continuaram a ganhar dinheiro. E vemos a mesma coisa na margem EBITDA, que sobe de 9% para 15%, o que é bastante interessante numa empresa que está a crescer, que quer continuar a crescer. E, especialmente, quando a comparamos com empresas como a Netflix e mesmo o Disney Plus a Disney, pá, que inicialmente nós sabemos que são verdadeiros servidores de dinheiro e incineradores de dinheiro nas suas fases iniciais. E, portanto, a empresa chama aqui a atenção por causa disto. Para além disso, ela está expandindo-se para outros mercados, em torno de mercado americano, que representa 50% do seu negócio em 2020 e, basicamente, foi o grande crescimento da empresa em 2020, o que também pode ser algo a discutir aqui durante o podcast. Porém, quando olhamos para o balanço, percebemos que ela é exatamente do contrário do que estamos habituados neste tipo de empresas, quando estamos habituados a ter um balanço mais rico em dinheiro. E, de facto, o balanço não é de sonho, embora tenha tido aqui uma melhoria interessante faça 2019, muito graças ao bom desempenho operacional da empresa, quer a nível de DR, quer a nível de fluxos. Mas, não querendo aqui alargar muito mais, também, para vos passar a palavra, e vendo que esta é uma empresa que está a fazer dinheiro, mesmo sem ter aquele conteúdo de streaming ao nível do streaming de vídeos e de séries, de filmes e séries, mesmo que o catálogo não seja bom, tão bom como o deles, eles estão a fazer dinheiro. E a minha questão que eu vos quero trazer aqui e que me intriga é qual é a vossa opinião, o que é que vocês acham da empresa, do vosso estudo da empresa, se eles têm o que é preciso para estar neste mercado extremamente difícil e se investiriam ou não na empresa. E vou passar a palavra aqui ao Henrique. Força, Henrique. Olá. De facto, esta empresa é um bocado difícil de analisar pela forma como divide em diversos aspectos. Tem pontos fortes e pontos fracos. Eu acho que o ponto fraco é o facto de ser uma formiga numa guerra de gigantes. E nós estamos fartos aqui, já falámos da Netflix e da Disney neste... aqui no Mercado Moralado. E esta empresa ainda nem sequer tem produção autónoma de séries, isso tudo. E acho que quando começar vai ver que este é um jogo de gigantes, onde é preciso de muito, muito capital e muito gasto para produzir conteúdo. É uma empresa muito pequena, com 200 milhões de Market Cup. Acho que um bocado das estatísticas disto e o potencial da empresa seria um pequeno player. Vendo assim, acho que há várias coisas que devíamos estar atentos. Era a taxa de retenção de clientes, isso tudo, que eu não consegui encontrar no relatório. Mas seria interessante ver, porque já que tenho este crescimento todo, e para ver um crescimento grande, para o futuro. Se calhar eles não querem que tu saibas isso, Henrique. Exato. A única parte que eu entendi, não posso mais ou menos tirar conclusões sobre a retenção dos clientes, é que tipo, eles por cada um dólar de marketing recebem 1.5 nos próximos seis meses. Mas mesmo assim não te diz a taxa de retenção. Acho que isto pode ser uma estratégia, um bocado... Uma empresa que nunca vai sair daqui. Acho que tem um... A nível estatístico, e isto vamos ver em termos relativos, tal como tu falaste, as estatísticas são todas muito bonitas de se ver. O revenue subir 69%, o EBITDA 177%, a margem de EBITDA 6%, tudo isto, é uma empresa que está a crescer e pá... Mas tipo, se vamos a ver as coisas que defendem este mercado, é uma empresa que não produz conteúdo. Tem agora no futuro, as séries e isso tudo vão ficar cerca da empresa. Já vemos esse problema na Netflix, que perdeu centenas de séries e perdeu muito conteúdo para as outras empresas que decidiram abrir o seu sistema de streaming. Perdeu séries da HBO, perdeu as séries da Disney, perdeu filmes da Disney, perdeu filmes da... etc e etc. E a Netflix, ao ver isto, começou a produzir próprio. O que é que esta empresa podia ter? Eu acho que o potencial desta empresa poderia passar por comprar pequenas produções locais. Séries portuguesas, séries italianas, séries da Marmarquesa, séries alemãs. Mas eu vejo que a estratégia deles é para crescer pelos Estados Unidos. onde tu, literalmente, tens o que se vende na Disney, na Netflix, na HBO e já nos concorrentes, não no mercado, já está muito mais desenvolvido. Ou seja, a estratégia desta empresa passa por onde o mercado já está mais desenvolvido. E não entendo o suficiente para dizer ah, ok, é uma boa estratégia ou não. Então, a meu ver, do pouco que eu vi, eu pensaria que seria a melhor estratégia de desenvolver-se em pequenos mercados europeus, primeiro. E aproveitando a vantagem de ser alemã. Falaste muito bem da conveniência. Acho que, tipo, se conseguir fazer isto tudo, ou seja, ter as músicas, os filmes, os jogos, isso tudo dentro da mesma plataforma, é incrível. Mas a verdade é que, para ter isto, e vemos isso na Spotify, e tal como tu falaste, esta empresa apresenta-nos um balanço e tudo diferente do que estamos habituados para as empresas concorrentes. Porque, de facto, não se entende como é que consegues ter uma gama tão grande, vasta, de serviços e de produtos e não pagar tanto royalty. Ou seja, aqui, normalmente, a escala é que compensa. E, de facto, acho que pode passar-me muito por ter conteúdo barato. E não sei se isto é capacidade de retenção dos clientes e tal, o problema que eu falei inicialmente da retenção. Mas, sem o estia, eu acho que não. Acho que há muitas partes cinzentas que preferi entender melhor. E, talvez, no futuro, vendo um bocadinho mais deste desenvolvimento da empresa. Muito bem. Eu, se calhar, vou tentar aqui acrescentar mais alguns pontos. Relativamente à questão da taxa de retenção que tu falaste, de facto, eles não apresentam isso no relatório. O que seria um indicador interessante para perceber se, no fundo, deste crescimento que eles têm tido, se têm perdas para continuar ou não. No entanto, eles, no relatório, têm uma nota na parte da desagregação por geografia da receita. E aquilo que tu vês é que o continente que, em 2019, representava a maioria das receitas da empresa, portanto, cerca de 48 milhões do total de 73 milhões que eles faturaram na altura, em 2019, quando tu olhas para o continente europeu em 2020, num ano em que tu tiveste o Covid, e, de facto, como eles dizem bem no relatório deles, o número de horas que as pessoas gastaram com plataformas de streaming aumentou consideravelmente. Apesar disso, eles, na Europa, tiveram uma leção de receita. O que me deixa aqui, desde logo, um bocadinho preocupado, porque se, em 2019, era o principal mercado deles, e se agora, em 2020, eles até perderam receita, quer dizer que eles não estão a conseguir aumentar a base de clientes deles e, inclusivamente, até perderam um pouco de base na Europa. Depois, esta perda fica aqui um bocadinho bastante disfarçada pelo grande crescimento e pela entrada deles no mercado americano, mas, lá está, é um bocado, como vocês já falaram, o mercado americano é muito competitivo e não sei se será a melhor estratégia. E também não sei até que ponto é que nós, daqui a alguns meses, ou daqui a um ano, estaremos a olhar, por exemplo, à performance da empresa, pese embora as perspectivas de crescimento para 2021 seja de um crescimento da receita, a previsão deles é de um rolo na ordem de 140 milhões em 2021, vale o que vale, são previsões. Mas, de facto, eu acho que é preciso aqui, pelo menos para a minha forma de investir, eu precisava ver mais informação nos próximos meses para avaliar se este crescimento de receita não foi fruto, essencialmente, pela entrada em força no mercado e que, no fundo, esta força se vai esvaziar rapidamente ou se, por outro lado, eles estão a entrar em força e até estão com uma estratégia correta para atacar o mercado. Sinceramente, não sei. Acho que, de facto, há muitos players, mas acho que eles poderão ter esta vantagem, no fundo, de serem aqui uma plataforma bastante mais diversificada, ou seja, eles têm audiobooks, têm músicas, têm filmes, têm jogos. Por isso, eventualmente, eles podem ter aqui alguma vantagem, mas pode ser um ponto interessante. Portanto, o preço da plataforma para a oferta, pelo menos depois da qualidade da oferta, não conheço a plataforma de profundidade, portanto, também não poderei avaliar totalmente. Mas o preço, penso eu que são 14,99 euros, e, portanto, para a oferta que tem, acho que o preço até é relativamente competitivo. Por isso, eu acho que há muita concorrência, é certo. Agora, acho que eles poderão ter margem para crescer, mas lá está, depende muito da estratégia e também perceber até que ponto é que os clientes vão ficando. E eu acho que, sem isso, sem ter essa informação, eu, particularmente, por esta questão da redução da Europa, tenho um bocadinho para ir atrás. Depois, a nível de balanço, vocês também já falaram, a empresa melhorou agora, em 2020, o seu balanço, consideravelmente. A empresa, no ano passado, tinha dívida, neste momento já tem uma dívida líquida, já não tem dívida líquida, do ponto de vista líquido. Relativamente ao balanço, eu só queria dar nota a um ponto, que é, quando, aqui só para dar um alerta, nós olhamos, muitas vezes, por exemplo, falamos aqui da economia financeira, em que, basicamente, nós chegamos o total de capital próprio sobre o total do ativo. Mas aqui, por exemplo, se nós olharmos para o balanço, grande parte do ativo da empresa, portanto, eles têm um ativo aqui de cerca de 77 milhões de euros, e desses 77 milhões de euros, quase 48 milhões é goodwill. Isto, no fundo, é um efeito contabilístico. Portanto, a questão... A porcentagem é gigantesca, não é? Exatamente, é gigantesca. Ou seja, parece que, de facto, este tipo tem uma autonomia financeira espetacular, mas, atenção, grande parte é isto, não é? E, ou seja, eles estão aqui... Este o goodwill, basicamente, eles fizeram um conjunto de operações no passado, e, basicamente, eles compraram essas operações acima do balanço contabilístico. E, então, a estimativa deles é que eles, com os cash flow, os vão retirar rentabilidade deste negócio. E pode não acontecer, não é? Portanto, isto aqui é altamente julgamental. Não tem nada a ver com o T-Cash, porque o T-Cash é aquilo e acabou, não é? Claro que já ouviu umas wirecarts, que depois veio-se à conclusão que não havia o cash, mas... O cash estava no Panamá, só que desapareceu, tipo, coitados dos senhores. Acontece, acontece. Pronto, mas se confiarmos que os auditores fazem bem o trabalho deles, vamos acreditar que sim. Também já fui auditor, portanto, também tenho que entender aqui um bocadinho a causa. Portanto, o cash é a coisa mais certa que existe. Agora, lá está, neste negócio, também é preciso muito cash. Se eles não têm, assim, para a dimensão que eles têm, se calhar também não é fácil eles terem muito mais. Mas lá está. Acredito que... Vamos ver como é que serão os próximos tempos. A empresa também tem uma coisa boa, que tem um free flow de 83%. E estas empresas de baixa capitalização, muitas vezes, se és um free flow de baixa, é perigoso. Aqui, neste caso, isso não acontece. Mas, sinceramente, neste momento, precisava de mais informação e preciso ver mais dados nos próximos trimestres para poder tomar uma decisão de investimento ou não. Acho que, no geral, temos que, acima de tudo, adicionar esta empresa à nossa watch list, ir vendo o que é que se passa. Sinceramente, para mim, eu vou continuar a seguir por curiosidade, mas, neste momento, não é uma empresa que eu sinta que queira ter no meu portfólio, mas, por razões estratégicas, eu tenho outras empresas neste setor e, por isso, simplesmente, acho que não faz sentido estar aqui a adicionar esta posição nesta bolsa, numa posição mais especulativa e, por isso, eu vou manter-me fora, especialmente porque acho que é um mercado extremamente complicado e, sinceramente, não vejo como é que a empresa possa continuar a crescer de forma sustentada neste mercado, mas posso estar enganado, vou continuar a seguir a empresa. Mas, sendo assim, acho que podemos dar por fechada esta empresa como um pass, vamos continuar a estudá-la no futuro. e, por isso,